Despertar, levantar, se animar para o dia Já é bom eu começar a me equipar Não posso esquecer nada nessa correria Se eu demorar eles não vão me esperar Oh, 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 oh Ah, como eu estou com uma grande euforia Alegria Oh, 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 oh Agora eu vou sair para me aventurar Aventurar Minecraft Agora eu vou explorar E com meus amigos avançar Tenho tudo no inventário Juntos nesse desafio Juntos nesse desafio Oh, 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 oh Endermans, Creepers, hordas de zumbis A cada segundo eles chegam mais Eles acham que podem nos deter Não vai ser agora que eles vão nos vencer Oh, 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 oh Chegou a nossa hora de encantar 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 Oh, 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 oh Juntos nesse desafio Juntos nesse desafio Oh, 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 oh Com meus amigos, descansa com meus amigos Tenho tudo em pensar com meus amigos Juntos nesse desafio Com meus amigos, juntos nesse desafio Com meus amigos